O Centro sempre foi um espaço. Sempre foi um espaço de luta dos trabalhadores bancários, movimentos de moradia, de outras categorias. Então escolhemos esse espaço para demonstrar a força dos bancários, a força do Partido dos Trabalhadores, a força do Luiz Inácio Lula da Silva para levar a Dilma à presidência e mercadante ao governo do Estado de São Paulo. Então é uma expectativa positiva para que consigamos continuar fortalecendo cada vez mais o Partido dos Trabalhadores, o Brasil e a população do Estado do Brasil. Seu número, quem quiser votar no deputado Luiz Cláudio Marcolino, vota em que número? 13.310. Mais uma vez. 13.310 para fortalecer o Estado, o Brasil. Obrigado.